10 de março, Cidadania ao vivo, muito boa noite pra você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa que hoje nós vamos falar sobre preconceito racial. Os casos recentes de discriminação racial aqui no nosso país e especialmente no futebol mostraram que este preconceito ainda é muito forte na nossa comunidade. Pra falar sobre o assunto hoje nós recebemos aqui no programa o procurador do estado, doutor Jorge Luiz Terra e o árbitro de futebol, Márcio Chagas da Silva. A gente sempre ressalta que no começo do programa você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Deixa eu dar boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Aqui pra gente debater e depois deixar esse programa na rede que é onde todo mundo pode assistir também no site da TVE, pode acompanhar depois o programa. E parabéns pelo senhor pela forma como tem enfrentado o problema. Boa noite, agradeço primeiramente o convite de poder participar com vocês e poder de repente contribuir de uma forma positiva sobre esse assunto até então velado pela nossa sociedade que acontece no seu dia a dia, não foi um fato isolado comigo, eu acho que acontece com outras tantas pessoas que não tem a oportunidade de se manifestar. Doutor Jorge, o senhor já esteve aqui no programa, né, a gente até falou sobre essas questões de como é que as pessoas negras, como é que aparecem em determinados setores da sociedade e na procuradoria do Estado somente existe dois profissionais? Sim, somos entre os procuradores... Entre os procuradores. Entre os procuradores, dois. De em torno de 550 profissionais. Como é que a justiça hoje trata a questão do preconceito racial aqui no nosso país? Se tu me permite, se eu gostaria, primeiramente, parabenizar o Márcio pela coragem e conversando hoje na OAB, nós podemos recebê-lo lá hoje, já adianto que a OAB vai acompanhar todos os casos, todos os processos que, tanto na polícia, quanto no Poder Judiciário, quanto na Federação Gaúcha de Futebol, a OAB estará presente como instituição cidadã que é, acompanhará. E eu fico muito orgulhoso da postura do Márcio, como homem negro que é, como homem negro que sou, e como oriundos do mesmo bairro. Nós somos os dois da Azena, do bairro Azena. Fico muito orgulhoso. Bom, mas, na verdade, nós temos um problema sério com relação ao racismo, que, ao meu ver, se oriunda na própria legislação. A legislação, ela causa conflitos, porque há alguns procedimentos, alguns agires, as pessoas dizem, não, isso é racismo, isso não, isso não é racismo, isso é injúria racial. Algumas pessoas entendem que, quando o agente, seja ele policial ou do Ministério Público, ou no Judiciário, caracteriza como injúria racial, que estaria minimizando a conduta, ou aliviando o agir do agente, quando, na verdade, a pena é a mesma, é de um a três anos. E essa questão de ser imprescritível ou inafiançável, na verdade, as pessoas acabam não ficando presas. São poucos os casos. É, eles acabam ficando liberdade, concedida liberdade provisória. O que, o problema que eu vejo, inclusive, eu já fiz uma sugestão, encaminhei a OAB e, uma vez, encaminhei a CEPIR, de uma sugestão de texto, porque, na verdade, está havendo a reforma do Código Penal e a reforma está passando silenciosamente. Pelo menos nesse ponto, nós vemos que, em algumas questões, a comissão avançou, tem a questão de eutanase ali, mas, quando chega nessa questão racial, ela simplesmente reproduz o texto do Código Penal, pega uma lei, que é a Lei 7716, e coloca dentro do Código. Só que ela não se dá conta, ou, pelo menos, não leva em consideração uma coisa muito importante. Cerca de 70% das pessoas que respondem por crimes raciais restam absolvidas. Portanto, reproduzir esse texto é reproduzir essa situação. Então, lhe dizendo, como está tratando, como o judiciário, como o poder judiciário, como a polícia tem tratado, mal. Como o legislativo, uma vez que não cria uma lei adequada e está tratando, mal. Nós ainda somos aquele doente que nega que tem a doença. Portanto, nós não chegamos nem no primeiro passo, que é para a cura. Então, o importante realmente é denunciar. Então, a atitude é que mais fortalece. O que te deu força, mais força ainda, para denunciar agora, nesse momento? A força maior que eu tive foi ao chegar em casa, me deparar com o meu filho pequeno, de 10 meses. Até tinha comentado com o doutor Jorge hoje à tarde. E eu tinha que ter forças para manifestar aquilo que tinha acontecido comigo, para que daqui a alguns anos o meu filho saiba que, quando eu tive uma oportunidade de manifestar algo referente à questão do preconceito racial, eu levantei a bandeira e fiz valer da minha posição como homem, cidadão. E assim, eu vou cobrá-lo futuramente para que ele não se sinta milindrado em nenhuma situação e se porventura acontecer qualquer manifesto contra ele, que ele saiba se defender, assim como eu fui ensinado pelos meus pais a me defender sobre essa situação a qual eu passei na quarta-feira. Que não foi um fato isolado, já havia passado anteriormente, infelizmente. Só que dessa vez eu achei muito pior pela forma como aconteceu. Foi de uma brutalidade, onde houve dano material por parte do meu veículo, que para mim não foi o pior, mas sim a questão da violência exacerbada sem sentido. Sim, porque já estava fora. Nada justifica a violência. Nada justifica que já tinha terminado a partida, que não houve absolutamente nada. E o problema maior é que a gente comece a tentar justificar, de repente, algum ato que mobilize as pessoas a fazerem uma atrocidade dessas. E não tem. A gente vai para um parque esportivo, onde as pessoas deveriam ir com o único intuito de torcer para as suas agremiações, os seus times, os seus atletas, e de uma forma estúpida, partem por uma agressão verbal. E logo o futebol, que é uma festa tão democrática. Tão democrática e onde, se a gente for analisar, nos campos de futebol, eu acho que de 60% a 70% dos atletas são negros. Exato. Árbitros são muitos negros, são poucos? Tem muitos árbitros aqui? Eu acho que é que nem no judiciário. Tem um por aqui, nem na procuradoria. Eu acho que nem na procuradoria. Eu acho que nem na procuradoria. Eu sou 50%. Tem dois. São quantos árbitros aqui no Rio Grande do Sul? É que são divididos em letras. Tem letra A, B, C. Da letra A, que são os que figuram no campeonato gaúcho da primeira divisão, só tem eu e o Rogério Gonçalves, que é um policial militar, também magistrado no... Também ele é bacharel em Direito. Sim, porque bacharel em Direito temos vários. Só que, como o senhor mesmo disse, na procuradoria, ou para seguir a carreira, que são poucas as pessoas negras que... É, na verdade, com relação a isso, até eu tenho um projeto que, na verdade, é um filho, que é o Acalento, que é o curso Acredite, que hoje a minha parceira é a Escola do Ministério Público e estou em conversações com a Júris. Nós queremos, tanto a Escola do Ministério Público quanto a Júris, queremos, no ano que vem, colocar de pé esse projeto, realizar esse projeto. Até brinco que, na verdade, eu sou movido por motivos egoísticos, né? Eu cansei de ser sozinho, né? E, na verdade, as instituições, elas se tornam mais competitivas quando elas têm diversas experiências, diversas vivências. E isso que nós temos que compreender. Não é exatamente uma questão de oportunidade das pessoas, é uma questão de crescimento das instituições. As pessoas têm que, lá dentro, têm que ter aquela pessoa que passou por isso, que passou por aquilo, que aprendeu assim, que aprendeu assado, para que as instituições tenham, aí sim, condição de dar conta das demandas que a sociedade apresenta a elas. Se os nossos juízes saem sempre dos mesmos lugares, têm as mesmas vivências, a verdade é que a instituição é inapta para cumprir as suas atribuições ou competências. E até por questão de fotos, né? Até pelas fotos, né? Eu sou uma pessoa, a dia 16 de março, completo 14 anos na procuradoria. E eu, em todas as posses, eu olho as fotos e me parece que eu estou sempre olhando a primeira foto. Eu quero mudar a fotografia. As novas, sim, é sempre a mesma foto, porque não se renovou. Não, na verdade, o perfil é sempre o mesmo. Te fez mudar alguma coisa, assim, por exemplo, a questão das cotas, a gente fala muito, que defende, eu não sei se te fez manifestar mais publicamente posições antes que tu guardava para ti, para a tua família, para os teus amigos? Esse caso da semana passada? Me fez, me fez manifestar, porque, infelizmente, eu tenho que revelar que é um fato que já vem acontecendo há um bom tempo. É que vem em público agora a questão do Tinga, que aconteceu há pouco tempo. Isso, é, veio do Tinga, veio do Arouca, foi um outro atleta que passou por esse tipo de manifestação racista na semana passada também. e me fez pensar bastante, porque a gente vai se acomodando em determinadas situações e parece que vai aceitando, né? Tipo, ah, não, não vou me incomodar, sabe? Não vai dar em nada. Então, vai dar sim, sabe? Vai dar sim. Vamos manifestar, vou falar o que vem acontecendo. Acho que eu, como cidadão, e tendo uma ascensão no meio social para poder me manifestar dessa forma, eu tenho que fazer prevalecer isso. Eu não posso esconder, eu não posso mascarar algo que já vem acontecendo frequentemente nos nossos estádios, não só comigo, com outros colegas que não conseguem expressar. E é um relato que a gente vem há anos comentando nas nossas viagens, quando a gente se desloca para os jogos, de que em determinados locais tem um racismo muito forte. Tem um racismo muito forte. Como é que, por exemplo, a imprensa pode ajudar nisso? Que a imprensa está sempre tão junta com o futebol. Como é que os meios, outros... E ou outros meios podem ajudar nesse sentido, em opinião de vocês? Eu acho que só eles terem sido partidários nessa causa, que não é minha, é do povo. Já foi de grande valia em querer cobrar agora uma punição. Está um clamor em relação ao julgamento que vai ter na quinta-feira com relação a esse caso. Eu acho que a gente está com todos os elementos, com a faca e o queijo na mão, como se diz no dito popular, para fazer uma punição exemplar e poder dar esse retorno para a sociedade. Fazer com que essa situação se minimize. Eu sei que não vai terminar, mas que ela se minimize porque daqui a 95 dias a gente está recebendo um evento mundial no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, que será a sede, onde povos de diferentes etnias, religiões, classes sociais frequentarão. E se entre nós, nós não conseguíamos nos respeitarmos, imagina com uma população diferente. O senhor pediu licença para vocês um minuto, agora a gente faz um brevíssimo intervalo e voltamos com a nossa entrevista aqui e com outras informações da Cidadania de hoje.